Olá, bom dia pra você. O Boletim em Tempo, manhã desta segunda-feira, começa agora. E nesse fim de semana, em Itacoatiara, no interior do estado, dois adolescentes morreram afogados depois que a canoa em que eles estavam afundou. A repórter Priscila Mello tem as informações. É isso mesmo. O acidente foi na comunidade do Janamã, em Itacoatiara. Os adolescentes foram identificados como Thalia Santana Celestino, de 17 anos, e Jean dos Santos Brasil, de 13. Eles estavam em uma canoa que foi invadida pela água e afundou. Segundo o corpo de bombeiros, o casco da embarcação estava furada e, além dos dois adolescentes, mais três pessoas estavam na canoa. Ainda de acordo com as testemunhas, as vítimas não sabiam nadar. Os bombeiros ainda tentaram reanimar as vítimas, mas não conseguiram. Os corpos dos adolescentes foram encaminhados para um hospital em Itacoatiara. Volto com você ao estúdio. O empresário ficou gravemente ferido depois de uma colisão entre um jet ski e uma lancha. Os detalhes com o repórter Bruno Fonseca. Pois é, um acidente envolvendo uma lancha e um jet ski na tarde deste sábado, na Marina Rio Belo, na zona oeste de Manaus, deixou o empresário Daniel da Bela, que pilotava a moto aquática, gravemente ferido. De acordo com o SAMU, o estado da vítima é grave. Ele sofreu traumatismo craniano. Policiais da 19ª Companhia Interativa Comunitária, que atenderam a ocorrência, informaram que após o jet ski pilotado pelo empresário colidir com a lancha, o homem desmaiou com o impacto da batida. Pessoas próximas fizeram os primeiros socorros até a chegada do SAMU, que o levou para o pronto-socorro João Lúcio, na zona leste. Em nota, a Marinha do Brasil, por intermédio do comando do 9º Distrito Naval, informou que a capitania fluvial da Amazônia Ocidental tomou conhecimento do acidente no final da tarde de sábado. Militares que se encontravam realizando inspeção naval nas proximidades do acidente foram deslocados para o local, a fim de apurar as informações e dar apoio à vítima. A capitania fluvial da Amazônia Ocidental vai instaurar o inquérito para apurar as causas do acidente. Eu volto com você no estúdio. E ontem mais um incêndio em residência foi registrado. Uma mulher, uma criança e dois adolescentes ficaram feridos no acidente. O princípio de incêndio aconteceu nesta casa, na Avenida de Jamabatista, na zona centro-sul de Manaus. Foi logo no início de domingo. Aline Pinheiro, de 32 anos, ficou com queimaduras no braço, costas, pé e pernas. Três crianças, sendo dois meninos, um de 12 anos e outro de 14, além de uma menina de 14 anos, tiveram queimaduras no pé, braços e cabelos. Foi por volta das 8 da manhã deste domingo que Aline estava indo para a cozinha da casa dela. Aqui tinha uma porta. A porta estava solta e bateu no gás de cozinha que estava neste local. Foi tudo muito rápido. Quatro pessoas ficaram feridas. Aí quando começou a vazar, eu mandei o menino pegar o ventilador para jogar o ar para fora. Como a gente não tinha achado o elicate, eu saí. Nisso, quando eu saí, aí aconteceu que perto do gás tinha tomado, eu creio que saiu faísca. Aí foi na hora que conseguiu, começou a pegar fogo. Só não pegou mais na casa porque tem um cano bem em cima, que com aquecimento começou a molhar tudo e graças a Deus não aconteceu pior. Na casa moram cinco pessoas. Aline foi encaminhada para o hospital 28 de agosto e as crianças para o pronto-socorro Joãozinho. Mas estão fora de perigo. Aline teve 45% do corpo queimado e vai ter que passar por uma cirurgia. Ela falou no telefone para mim que um dos meninos vai fazer uma cirurgia, não uma limpeza no corpo, né? O fogo atingiu apenas esta casa e não se alastrou. As chamas foram apagadas pelo corpo de bombeiros. De acordo com um boletim médico divulgado pelo pronto-socorro, 28 de agosto, Aline Lima Pinheiro está com 45% do corpo queimado. A paciente passou por uma limpeza cirúrgica e está internada na enfermaria. O estado de saúde dela é estável. E nesse domingo, um grupo de manifestantes foi até o centro de Manaus para pedir a saída do presidente Michel Temer. O protesto foi pacífico. Integrantes da Frente Brasil Popular e de centrais sindicais participaram de uma manifestação na Praça do Congresso, no centro de Manaus, na manhã deste domingo. Os manifestantes pedem a saída do presidente Michel Temer e são contrários a reformas trabalhista e da Previdência. Esse governo ilegítimo, golpista, veio para quê? Para tirar direitos de trabalhadores, para favorecer os empresários, os banqueiros. E nós não vamos aceitar. Os manifestantes discursaram de carro de som estacionado na Avenida Eduardo Ribeiro. Membros da Central Sindical e Popular, Movimento Luta Popular, MLP, e Central Única dos Trabalhadores, a CUT, estavam entre os participantes do ato. Acho que esse é um momento no país que a gente não pode mais achar que está dividido entre direita e esquerda. Eu acho que a gente tem que unir o país em torno de uma saída para essa crise. Uma crise que é uma crise econômica, uma grave crise política. E hoje, com os últimos acontecimentos, com as últimas que não foram delações, foram provas, gravações, provas documentais da corrupção no governo, o que acontece? O povo se sente enganado. Então nós estamos chamando todo mundo para protestar. Segundo a polícia militar, 300 pessoas participaram da manifestação pela manhã. O povo brasileiro não pode ficar calado e a sociedade amazonense não vai se calar. O ato foi pacífico e não teve interdição de rua. E no fim de semana, caminhoneiros voltaram a se concentrar em frente a uma fábrica de cimentos no Distrito 2, Zona Leste. O problema foi causado pela grande demanda do produto. No domingo, a movimentação foi pouca em frente à fábrica de cimentos. Os caminhões estacionados, a maioria guardando fila para o recebimento do produto na segunda. O que foi diferente de sexta-feira, onde uma fila quilométrica se formou. A denúncia era de que estava faltando cimento. E por conta disso, muitos caminhoneiros, até de outros estados, tiveram que aguardar. Uma força-tarefa foi realizada para entrega do material com mais de 35 mil sacas de cimento. É normal, porque veio todo mundo de uma vez, entendeu? É normal essa fila. Mas já tudo normalizado, todo mundo tranquilo, atenderam a gente à noite. Mas mesmo com o problema aparentemente resolvido, este motorista disse que no sábado e no domingo, a espera continuou. Estou já desde sábado, ontem no caso, né? Vim, era por volta das 17 horas, isso aí era 21, marcaram para vir hoje. Cheguei aqui, era 6 horas da manhã e até agora nada. Estou aguardando carregar aí. Já este outro motorista disse que a espera não foi muita nesse domingo. Cheguei aqui, era 10 e meia, já vou carregar. Aí para mim, eu não sei o que meus colegas falaram, mas para mim está normal. A empresa fornecedora é uma das maiores do mundo. O problema esteve relacionado por duas fábricas que fecharam as portas na cidade e a demanda ficou maior e o produto é importado. E os shoppings da capital foram invadidos por monstros, mas eles fazem bem. Os personagens são um dos destaques do Festival de Ópera do Amazonas deste ano. Os olhares para Tisip e Barba eram de alegria. Os monstros não assustavam, animavam por onde passavam. Eles fazem parte da ópera baseada em uma obra infantil de Maurício Sendak, com o tema Onde Vivem os Monstros do 20º Festival de Ópera do Amazonas. A ópera vai narrar a história de Max, um garoto de 5 anos de idade, cheio de imaginação, mas muito levado. Ele é colocado de castigo em seu quarto após desobedecer a mãe e praticar uma grande travessura. Sozinho, o garoto se volta para o seu próprio universo e se transporta para um reino desconhecido. Max parte para a terra dos monstros selvagens, onde ele é o rei das criaturas. O espetáculo tem a regência de Marcelo de Jesus. Com eles vão ter mais 5 monstros, sendo que a gente tem uma cabra, a gente tem um monte de monstros daquele filme que é até conhecido Onde Vivem os Monstros. Então dá uma procuradinha aí na internet, são eles mesmos que vão estar lá com a gente. A caravana passeou pelos shoppings da cidade. Eles interagiam com todos. Jovens, crianças, idosos e até quem estava trabalhando nas lojas aproveitou para tirar aquela foto. Este professor estava passeando com um filhão de 4 anos e ele acha importante o incentivo da cultura para o público infantil. É diferenciado, né? Porque a criança desde cedo tem que ter esse entendimento do teatro, da cultura. Por aqui, gente grande virou criança. Esse cara é igualzinho que esse aí, quando eu era criança. Ah, é? É, assim com o cabelo comprido. Não dá medo. Não, claro que não. Os monstros, eles fazem parte das nossas vidas. Além dos monstros, a ação contou com a presença de blogueiras infantis aqui do Amazonas. Tudo com o propósito de levar a cultura para a criançada. Eu acho muito legal estar fazendo essa peça, uma diversão para todo mundo. Estou muito ansiosa para acontecer esse ataque também. Gostei muito dos monstros. Dá um pouquinho de medo, mas só que já passa. O espetáculo Onde Vivem os Monstros vai ser apresentado neste sábado e domingo em dois horários, às 11 da manhã e às 5 da tarde. E também nos dias 3 e 4 de julho, no Teatro Amazonas. O Boletim Tempo Amanhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50 no programa agora. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho